Música Obrigado Deus por aquele dia que o Senhor ganhou essa música E que o Senhor renovou a tua fidelidade na minha vida E hoje eu sei Mesmo em meio a lutas Até em meio ao vale E eu posso crer Que meu Senhor me erguerá Mesmo em meio a lutas Até em meio ao vale Eu posso crer Que meu Senhor me erguerá Eu sei Porque sei em quem tenho crido Ele é fiel Para completar A sua onda Ele me levantará Estenderá Sua mão Já vejo o meu milagre Pois não Pois não há limites para o meu Deus Não há quem pensa no seu agir Ele já está se movendo Eu vejo o meu milagre Eu vejo os céus abertos O impossível se manifestar Trazendo a resposta Eu vejo o meu milagre Já vejo o meu milagre Eu vejo o meu milagre Liberando a cura Restaurando o meu milagre Restaurando o meu milagre Olá, está no ar Ligados na fé E hoje ao som de Renato Gabri O nosso programa está muito especial Além das lindas canções de Renato Gabri Também um documentário muito especial E para começar o programa de hoje Vamos para a leitura bíblica Com Jonathan Vidal E a palavra do Senhor se encontra no livro de Mateus 9, verso 27 Que diz assim E partindo de Jesus dali Seguiram-no dois cegos Clamando e dizendo Tenha compaixão de nós, filho de Davi E quando chegou a casa Os cegos se aproximaram dele E Jesus disse-lhes Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles Sim, Senhor Tocou então nos seus olhos Dizendo Sejam-vos feitos segundo a vossa fé E os olhos se abriram Depois dessa linda palavra Lida pelo Jonathan Vidal Nós cremos Que o Jesus que eu sirvo O Jesus que você serve Ele tem o poder para curar E nessa hora nós vamos fazer uma oração Pedindo a Deus Que ele venha curar A sua enfermidade Que ele venha curar Algo que está alojado no seu corpo Em nome de Jesus Eu creio Que com essa oração Você vai ser curado Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Ó Pai, graças te damos Meu Deus Pela vida que o Senhor tem nos dado Pelo levantar Pelo deitar Ó Pai, pelo dia que passamos Senhor Deus Na tua presença Deus, muito obrigado Ó Pai, pelos nossos filhos Esposos Esposas Ó Pai que tem tido paciência Conosco Que tem nos ajudado A prosseguir E não tem nos deixado só Meu Deus Muito obrigado Ó Pai Porque sabemos que tu és O Deus que cura Muito obrigado Porque sabemos que tu és O Deus que liberta Que sara Que salva Senhor E eu tenho certeza Porque eu creio em ti Eu tenho certeza Que o Senhor Vai fazer algo maravilhoso Pra essa pessoa Que está nos vendo agora Através desse programa Eu sei que o Senhor Vai curar Eu creio em ti Senhor Em nome de Jesus Amém E agora Com o quadro Ligados na palavra A paz do Senhor Graças e paz Da parte de Cristo Estamos aqui né Agradecendo a Deus Com mais uma oportunidade Que Ele concede De estar aqui falando Da parte de Cristo E que você Possa receber esta palavra Com a sua convicção Com toda a sua fé Com a sua coragem Que você possa receber Aquilo da parte de Deus Pra você nesta hora Agradeço a oportunidade aqui Pelo Jonatas Pela Juliana Neste programa Ligados na fé De estar aqui trazendo Uma palavra de Cristo Pra você Pra sua família Pra sua vida Eu quero deixar aqui Nesta noite Nesta hora Uma palavra de Deus Que se encontra em Lucas Capítulo 8 Versículo 43 e 44 Que diz-nos assim Certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De uma hemorragia E a quem ninguém Tinha podido curar E que gastara Com os médicos Todos os seus averes Veio por trás dele E lhe tocou Na orla Da veste E logo Se lhe estancou A hemorragia Eu quero lhe fazer Uma pergunta Você já perdeu Alguma oportunidade Na sua vida Oportunidades Que aparecem Na sua vida E você deixa passar Você não está Pegando esta oportunidade Com toda a sua fé Com toda a sua convicção E eu quero trazer A sua memória Nesta hora Se em algum momento De nossas vidas Nós deixamos Escapar Alguma oportunidade E é desta oportunidade Que eu quero falar Nesta hora Desta mulher Que não perdeu A oportunidade Porque a palavra De Deus nos diz Que Jesus Ele não estava indo De encontro A mulher Mas ele estava indo Para fazer um trabalho Para fazer algo espiritual Na vida da filha de Jairo Então ele ao passar Naquele lugar E a estar ali Junto com aquela multidão Aquela mulher Que a palavra de Deus Diz que ela vinha sofrendo De uma hemorragia constante Há 12 anos Não perdeu a oportunidade De se apresentar Para Jesus De ir lá E tocar Nas suas vestes Porque ela sabia Que a oportunidade Era grande Ela sabia Que a oportunidade Talvez seria única Ela tentou Como vimos Na palavra de Deus Que ela tentou De várias formas Aqui Curar a sua hemorragia Estancar a sua hemorragia E não conseguia Mas a oportunidade Dela A oportunidade Da vida dela Estava ali Na sua frente Que era Tocar somente Em Cristo Era tocar somente Em Jesus E quantas pessoas Têm deixado Esta oportunidade Deus Ele está presente Jesus Ele está presente No nosso meio Na nossa casa No nosso trabalho Em toda a nossa vida Nossa vida conjugal Na nossa vida emocional Financeira Nós deixamos a oportunidade Que é Cristo Jesus Passar Mas esta mulher Com toda a sua fé Com toda a sua coragem Foi E tocou em Jesus E Jesus percebeu Que quem tem a coragem E não deixa A sua fé Passar E não deixa A sua oportunidade Passar Ela vai E toca diferente Jesus percebeu Que esta mulher Ela tocou De uma forma Diferente Ela tocou De uma forma Mais ousada Ela tocou De uma forma Diferente Das outras Porque os discípulos Falaram Mestre O Senhor fala Quem me tocou Como pode Alguém te tocar Como o Senhor pode Alguém perguntar Se alguém me tocou Porque Muitas pessoas Te oprimem Te apertam E o Senhor pergunta Quem me tocou Mas Ele falou Não Alguém me tocou Diferente Porque de mim Saiu virtude Meu Deus Eu peço Nesta hora Senhor Que o Senhor Possa dar discernimento Para esta pessoa Deus Para que ela possa Saber tocar Diferente Para que ela possa Saber Deus Chegar de uma forma Ousada De uma forma Convicta De uma forma Verdadeira De fé E coragem Para que possa Tocar em Ti Meu Pai Porque Pessoas deixam Passar esta oportunidade As pessoas deixam Que Jesus passe E que não Possam fazer nada Elas não Dão uma atitude Diferente Mas você Mas você Que nesta noite Que nesta hora Pensa Em algo Para fazer Que já tentou De várias formas Já tentou De várias maneiras De várias situações Eu digo para você Que a oportunidade É Jesus Jesus Ele está passando Agora aí Do seu lado E que você possa Nesta hora Fechar os teus olhos E com o seu coração Aberto Começar a Não deixar esta oportunidade Sair Mas sim Agarrar a oportunidade Eu quero orar por você Talvez você Esteja numa situação Crítica Que você Talvez não sabe O que possa fazer Mas Deus Ele vai realizar Na sua vida Você pode estar Por um tempo Afastado do Evangelho Você talvez Não possa conhecer Verdadeiramente Jesus E esta é a oportunidade Com esta palavra Que você possa Cada dia Estar recebendo E estar pegando Esta oportunidade Meu Deus Meu Pai Senhor Nesta hora Eu oro a Ti Senhor Crendo Senhor Porque eu creio Na Tua palavra Eu creio No Teu poder Assim como Esta mulher Senhor Que já havia Doze anos Vinha sofrendo De uma hemorragia O Senhor Deus Deu a ela O privilégio De ser curada De ser liberta Senhor Desta hemorragia Senhor E eu Te peço Nesta hora Essas pessoas Deus Que estão ouvindo Senhor Que Senhor Não tem forças Para enfrentar A multidão Senhor Já Senhor Deus Há tanto tempo Vem trazendo Senhor Uma hemorragia Na sua vida E esta hemorragia Está trazendo O Senhor Fraqueza Não está deixando O Senhor Com que ela possa Senhor Deus Pegar esta oportunidade Que é vinda De Ti Meu Pai Que o Senhor Possa agora Dar força Dar entendimento Para que ela possa Senhor Deus Dar os primeiros passos Para confirmar A sua vitória Para confirmar A sua fé E eu decreto O Senhor Na vida Dos Teus filhos Na vida Das Tuas filhas A vitória A prosperidade Do Teu Espírito Santo Em nome de Jesus Eu agradeço Esta oportunidade Que você possa Pegar firme Em nome de Jesus Amém O Ligado na Pé Vai para um breve intervalo E volta já já A resposta Do Deus Que quebra A cadeia Se arma Para o Seu Amor Ele é o Deus Que quebra A cadeia Sim Sim Eu creio Eu creio O Senhor O Senhor Amor 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 Amor